E aí rapaziada, estou aqui hoje para reagir a mais um hino de clube, o de hoje será do Floresta Esporte Clube E é isso, roda a vinheta e vamos lá Foi no dia 9 de novembro, vai ser o meu vinho, tá feito a penhão É nosso Floresta Esporte Clube, vai pra cima dele, outra verdão Meu vinho verdão de guerreiros, no Ceará não tem pra ninguém Vamos Floresta querido, fazer alegria também Avante sempre verdão, pra sempre ser campeão Avante sempre verdão, pra sempre ser campeão Foi no dia 9 de novembro, vai ser o meu vinho, pra ser campeão É nosso Floresta Esporte Clube, vai pra cima dele, outra verdão Meu vinho verdão de guerreiros, no Ceará não tem pra ninguém Vamos Floresta querido, fazer alegria também Avante sempre verdão, pra sempre ser campeão Avante sempre verdão, pra sempre ser campeão E é isso, esse foi o hino do Floresta Esporte Clube É um hino engraçado, a melodia e a pessoa que canta ali Que não canta bem, né? Mas enfim Engraçado até, né? Mas como eu sempre falo Minha parte favorita, né? Falando da letra Então, é a parte que eu achei mais bonita É, digamos assim É o começo ali, né? A parte que fala Foi no dia 9 de novembro, nasceu o meu time Para ser campeão É, o nosso Floresta Esporte Clube Vai pra cima dele, esforça verdão Mas é isso É, o Floresta Esporte Clube É, é uma agremiação esportiva da cidade De Fortaleza E nasceu no dia 9 de novembro de 1954 Eu achei que era uma equipe mais nova Engraçado que, é, dentro do escudo Tem um escudozinho do Nottingham Forest Da Inglaterra, né? Mas é isso Ele é conhecido como verdão da vila E lobo da vila Manuel Sátiro O nome do estádio dele é Estádio Felipe Santiago E é isso Vamos Tem capacidade para duas mil pessoas só Mas é isso Vamos agora aos seus títulos São dois, né? Um é a Copa Fares Lopes Conquistada em 2017 Que é uma espécie de competição secundária do estado É como aqui em Alagoas Que tem o Campeonato Alagoano E tem a Copa Alagoas É como, vamos dizer Também em São Paulo tem o Paulistão E tem a Copa do Interior, por exemplo, né? É como se fosse isso aí Para equipes menores, né? No caso do Floresta E tem, é, vencer também em 2018 A Copa dos Campeões Cearense É, que é uma mistura aí Do campeão, né? Que é feita pela Federação Cearense de Futebol É pra... É uma Supercopa, né? Entre os campeões do Campeonato Cearense E da Copa Fares Lopes Ou seja, eles foram campeões da Copa em 2017 E foram campeões do... É, Copa dos Campeões Cearense em 2018 Então esse é o hino Essa é a história do Floresta E os seus títulos são dois aí Como vocês puderam perceber Mas é isso Esse foi o hino A história do Floresta Se você quer que eu reaja de algum outro time Deixe seu comentário aí Mas antes, olha a playlist com todos os hinos reagidos Tem diversos Então, muita gente pede hinos que eu já reagi Mas se você pedir Pode ficar tranquilo que eu vou Falar que eu já reagi esse hino E deixo o link também, né? Mas enfim Eu já reagi de todos os grandes clubes do Brasil Dos maiores dos estados, né? Da grande maioria Então Se você quer pedir um hino grande De um time grande Eu já reagi Se for de um time pequeno É um time mais desconhecido Digamos assim Aí pode ser que eu realmente não tenha reagido Mas é isso Se gostou Deixa o like Um salve pra galera lá de Fortaleza Lá de Ceará Deixa o like no vídeo Se inscreva se não for inscrito Ative o sininho E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu